Olá, olá, olá. Hoje eu gostaria de dizer para vocês bom dia. Não sei que hora você está assistindo esse programa porque hoje com o YouTube não tem mais horário para assistir. E você que está aqui na Vale TV certamente está à noite assistindo esse momento gourmet, né? Mas queria dizer bom dia para vocês porque o prato de hoje vai ser um delicioso sanduíche para o café da manhã. Coisas simples, você sabe que eu só faço coisas simples, né? Então venham comigo e sejam muito bem-vindos a mais um Saborista. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, como eu falei para vocês, nós vamos fazer um belo sanduíche. Um sanduíche com direito a muitas coisas deliciosas, porque tu sabe que aqui o negócio, a regra é ser saboroso. Bom, o que que nós vamos ter? Um pão integral, delicioso, aqueles pães saborosos que você compra. Não precisa ser o pão integral, se você não curte integral, pode ser um pão tradicional, aquele pão ao leite, né? De leite, né? O leite é chocolate. E nós vamos pegar esse pão e nós vamos dar uma seladinha nele com manteiga. Manteiga não é margarina, tá? Você que está acostumado aí no mercado e dizer, ah, comprei um pote de manteiga. Não, aquilo é margarina. Manteiga geralmente vem em barra, a não ser a manteiga cremosa, que ela vem em uns potezinhos assim, mais compridinho. Mas a manteiga em barra, tá? Nós vamos selar o pão com manteiga e depois a gente vai montar ele com alguns segredinhos. E o delicioso sanduíche vai ter ovos. Então vamos aprender o ponto do cozimento do ovo. Vamos fazer três, quatro ovos, né? Um bem molezinho, pra você que gosta daquele ovo molezinho, um mais firmezinho, um mais durinho e um mais firmezão assim, ok? E vamos selar o nosso pão. Bom, nosso pão já está na frigideira, selando. E como é que eu faço? Eu passo primeiro a manteiga na frigideira, tá? Ou na torradeira, se você preferir fazer numa torradeira. Coloca o pão depois por cima dessa manteiga e deixa ele selar de um lado e depois vira o outro e sela o outro, tá? Fogo baixo, deixa a frigideira pré-aquecida e dá aquela seladinha especial, deixa ele um pouquinho e vai ali dar uma virada. E o ovo? O grande segredo dos ovos cozidos, né? Pra você ter aquele ovo maravilhoso, pra quem gosta daquele ovo mole e nunca acerta. Eu já vi gente deixar 20 minutos um ovo cozinhando, eu não sei pra que tanto, tudo bem, né? Cada um tem sua escolha. Mas o ovo você pode cozinhar ele em 3 minutos, 4, 5 ou até 6 minutos, tá? Então hoje nós vamos fazer um ovo com 3, um ovo com 4, um ovo com 5 e um com 6 minutos, pra que vocês vejam a diferença que fica cada ovo, cada ponto de cozimento do ovo. E vamos utilizar ele pra montar o nosso sanduíche matinal, né? Afinal de contas, o nosso café da manhã tem que ser esperto. Falar nisso, eu esqueci do café. Produção, providencia um café pra mim aí, por favor, que eu hoje preciso de café. Afinal, de manhã cedo, o café é uma delícia. O que você precisa fazer para selecionar os seus ovos? Quando você vai botar a cozinhar, o grande segredo é, bote primeiro a água, esquentar, você pode botar ela numa chaleira, depois passar pra panela, ou já fazer na panela direto, tá? E deixar ela esquentando. Depois, você vai selecionar os ovos. Tome cuidado que alguns ovos, às vezes, já estão rachados, já vêm dentro da caixa com uma rachadura lateral. Então, esses ovos, certamente, eles vão romper na hora que você colocar ele pra cozinhar. E outra coisa, né? Tente escolher alguns ovos um pouquinho maiores, porque hoje em dia vem uns ovos assim, que parece aqueles ovinhos de codoro, né? Não sei como é que eles vendem ovos tão pequenos. Aí tu vai lá, tu compra, ah, tantos reais a dúzia, ou 30 ovos, chega lá... Pera, 30 ovos daqueles não dá uma dúzia de ovo maior assim, né? Mas, enfim... Não estamos aqui pra discutir a qualidade dos ovos, e sim pra definir o nosso sanduíche e o cozimento dos ovos. Então, você escolhe os seus ovos. Tente escolher uns melhorzinhos, assim, e que a casca não esteja já com rachados, assim, alguma rachura, alguma coisa assim. É fácil de escolher, né? Não sei se você já cozinhou algum ovo, mas você vai pegar, vai dar uma olhadinha. Esse aqui tá ok. Então, vamos selecionar um outro aqui. Ó, esse aqui também tá ok. Deixa eu ver se eu acho um com uma rachadura pra mostrar pra vocês aqui. Aqui, ó. Olha só. Veja. Eu acho que nessa câmera... Essa câmera? Tá. Não sei se vocês conseguem ver ali. Tá. O ovo, ele tem uma certa rachadura. Não sei se dá pra ver. Olha só. Dá pra ver a rachadura do ovo ali? Olha aqui, ó. Então, essa pequena rachadura não vai te dar um problema pra te poder fazer o teu ovo frito ou qualquer outra coisa. Mas, se tu botar ele pra cozinhar com o calor, com a diferença de temperatura, com certeza esse aqui vai estourar e o ovo vai vazar dentro da água. Então, vamos deixar esse aqui de lado e vamos escolher um outro. Esse aqui tá ok, tá? E... Este aqui está ok. Agora, eu tenho que olhar meus pães, né? Tô aqui conversando com vocês. Esqueci dos pães. Vamos lá. Olha só. Pães ao ponto. Ao ponto negro. Capaz que eu não ia esquecer alguma coisa, né? Enquanto eu tô gravando e ia fazer os pães bonitinhos, né? Sei lá. Vamos guardar esse aqui pra visita, porque, afinal de contas, a visita também merece uma torradinha, né? Vamos guardar esse aqui pra depois. E vamos fazer novos pães. E pra você acha que essa vida de gourmet é fácil? Tenha certeza. É maravilhosa. Não é por causa de um pão queimado que a gente vai se negar a cozinhar, né? Vamos lá de novo. Selar os pães. Agora, vou tentar ser um pouco mais rápido e objetivo, já que temos os nossos ovos aqui separados, tá? E já colocamos novos pães para serem selados, enquanto a gente fica aí de bate-papo, né? Deixa eu pegar um cronômetro. Não precisa ser no cronômetro. Você pode olhar mais ou menos, mas eu quero fazer no ponto. Então, eu vou pegar um telefone para usar de cronômetro, né? Todo mundo tem um cronômetro em casa. E vamos lá aqui. Cronômetro. Ok. Zerar. O que que eu vou fazer, tá? Como minha água já tá quente ali, botei em fogo baixo, agora tá com fogo alto. Deixa ela em fogo baixo, que dá um cozimento mais suave, mas você pode deixar em fogo alto, tá? O importante é que a água continue fervendo. Eu não sei qual é a potência do fogão que você tem em casa, mas tome cuidado com isso também, que é muito importante você saber a potência que tem. Então, enquanto a água estiver borbulhando, tá ok. Se ela parar de borbulhar, sobe. Se ela borbulhar demais, baixa. Espera aí, porque a gente não quer que o ovo cozinhe demais, quero que ele fique no ponto, né? Outro detalhe, outro detalhe muito importante que você precisa cuidar é a questão de colocar o ovo na água, né? Se você chegar ali muito pertinho, você vai largar, o ovo vai queimar a ponta dos dedos. Se você largar muito de cima, vai respingar a água, que pode te queimar também. E também pode acontecer do ovo bater no fundo da panela e dar aquela fissura, né? Aquela rachadinha na casca. Então, para uma colher, uma colher de sopa normal, você vai colocar o ovo dentro, né? Quem nunca fez a brincadeira da colher, né? Vamos fazer um joguinho na colher. Só que aqui a gente vai chegar bem pertinho da panela e vai largar o ovo, vai mergulhar ele na água, evitando que ele quebre e evitando que a gente se queime, se machuque, né? Vamos lá. É, hoje é o dia do desastre. Acabei de deixar um ovo cair na beirada e olha só o que aconteceu. Quebrou! Quer dizer que esse ovo vai para a nossa retaguarda aqui dos produtos. Afinal, comida não se joga fora, né? Tudo se aproveita. Ok, todos os ovos na panela e vamos começar a nossa contagem para o nosso cronômetro rodando. Enquanto isso, nós temos três minutos para ir cuidando do nosso pão, que espero que esteja lindo e maravilhoso. Bom, chegou a hora de recolher o nosso pão e começarmos a preparar o nosso sanduíche, né? Enquanto isso, nossos ovos estão cozinhando. Já está três minutos, ok? Vamos tirar o primeiro ovo para garantir que ele não vai passar. Vamos lá, nosso pão. Já tirei o primeiro ovo. Um segredinho assim, ó. Coloque ele dentro de um recipiente com água, de preferência água gelada, que já vai parar o cozimento dele e também ele vai estar frio para você descascar depois, tá? O pão deu uma leve torradinha, mas nada que a gente não possa comer, né? Eu não vou jogar fora, jogar fora que o outro também não vai fora, né? Mas enfim, eu não vou tirar esse pão aqui só por causa disto. O que nós temos aqui para fazer? Nós temos um tomate que eu quero colocar junto, um tomate, tá? E tomate com essa faca? Não, né? Tomate se corta com faca de serrinha. Bom, cortei uma quantidade um pouquinho a mais porque temos o pessoal da produção que também vai comer. A gente vai fazer mais de um sanduíche. Falando nisso, produção, ganhei meu café. A produção não quis trazer meu café ainda. Eu espero que eles pelo menos estejam fazendo o café. O ovo de quatro passou do ponto, então nós vamos ter um ovo de três, cinco, seis e sete. Nossa, sete. Vai ficar muito duro, mas tudo bem. Eu vou botar mais um que a gente vai tirar em quatro minutos, tá? Vou colocar agora. Olha só, isso vai dar confusão, tá? Porque eu coloquei o ovo, mas são todos iguais. Agora eu não sei qual é o último que eu coloquei. Estou tirando mais ou menos na ordem e a gente vai descobrir se tiver um mais cru ou não. Senão a gente vai fazer o de quatro minutos igual, tá? Enquanto isso, agora eu vou cortar o nosso salame italiano. Bom, meus amigos, agora já temos os nossos ovos cozidos. O nosso salame picado, o tomate picado, o queijo tudo pronto. Vamos começar a descascar esses ovos para a gente poder fazer a montagem desse nosso delicioso sanduíche. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos tirar aqui. Olha só. Falarei para vocês que eu não sei qual é qual, mas vamos descobrir juntos qual é o ovo que nós temos aqui com três, quatro, quatro e meio. Deu mais ou menos. Ou vai que eu tirei antes e deu menos que isto. Até o nosso ovo mais duro, do mais mole ao mais duro. Olha só. Um segredo para descascar ovos, tá? Cuidar um pouco. Quebra ele em toda a volta, tá? E nesta parte, geralmente fica nesta parte, nós temos uma bolsa de ar. Nesta bolsa de ar, você vai conseguir pegar esta pelezinha que tem. Coisa fácil de fazer, né? Olha só. Aí, ao momento que você pegar esta pelezinha, a casca sai com muito mais facilidade. Hum. Tranquilo, né? Eu só estou tomando cuidado para não esfarelar ele, não estragar, para a gente poder medir a diferença entre um e outro. E acho que eu encontrei o nosso ovo precoce, que ficou dois minutos. Vamos deixá-lo de lado aqui. Esse foi o ovo que eu coloquei primeiro. Ou, na verdade, que eu coloquei para os quatro minutos e acabei tirando errado. Olha só esse ovo aqui, ó. Mesmo sendo uma casca super fechadinha direitinho, selecionada, ele rachou. Esse aqui deve ser um dos ovos mais duros, porque geralmente quando ele vai endurecendo mais, ele vai rachando a casca. Música Música Bom, meus amigos, vamos ver como ficou os ovos aqui, né? Tivemos uma certa... um ovo ficou mais, outro menos. Mas vai dar para ver aqui o nosso último ovo que eu coloquei depois. Ele não ficou legal. Olha só. Ficou muito cru ainda, tá? Mas isso não quer dizer que você não possa deixar um pouquinho mais. Ou tem gente que gosta de ovo bem mal passado, né? Ou bem mal cozido, vamos dizer assim. Eu sou um que não me importaria. Esse é um ovo que me agrada. Aqui temos o nosso ovo de 3 minutos. Olha só. Aqui temos o nosso ovo de 5 minutos. Ó, já ficou muito mais firme. Claro que isso tudo em fogo baixo, tá? Com a água já fervente. E daí eu baixei o fogo para que tivesse um cozimento mais lento. Música E aqui temos o nosso ovo de 6 minutos, tá? Em fogo baixo. Se você deixar em fogo alto, esse cozimento vai aumentar. Então você vai ter um ovo muito mais cozido aqui. Então tudo depende da temperatura da água que você estiver trabalhando. Algumas pessoas adorariam esse ovo para comer com colher. Até ele fica excelente para comer com colher. Tá? Se você gosta de ovos moles, né? Olha só como ele fica gostoso assim. Ele sai todo da casca. Molinho. Só para tirar a pontinha da... A tampinha da casca e comer com colher. Esse é o ovo perfeito. Ele ficou menos de 3 minutos cozinhando, né? Então ele fica super mole. E os nossos pães que inicialmente ficaram mais torrados. O que que eu vou fazer? Esse aqui até é passa, né? Tá? Legal. Esse outro aqui, ele tá um pouquinho mais torrado. A gente vai até a lixeira e dá só uma raspadinha por cima dele ali. Para tirar o maior queimado. Ele não ficou queimado, ele só ficou torradinho demais. Então, ó. Dá uma raspadinha nele. Já sai o queimadinho. Que nem é tão queimado assim, né? Um farelinho de nada. E já tá resolvido. Agora então, vamos montar os nossos sanduíches. Temos os nossos outros pães aqui. Tá? E como que a gente vai fazer? Vamos montar ele usando o próprio ovo como a nossa base do pão, né? Então a gente vai pegar este ovo aqui um pouquinho mais leve. Vamos botar ele aqui. Olha que delícia. Não dá para perder esse caldo. Vamos tirar essa tábua para cá. E vamos trazer essa outra tábua para cá, onde é que estavam reservados os nossos tomates. E vamos trazer os nossos pães. Nossos deliciosos pães. Agora, vamos colocar um tomatinho. Um tomataço. O nosso salamito, ou salame italiano, né? Agora um queijinho por cima. Acho que um é pouco, né? Dois queijinhos. Dois queijos. Olha só. E aí? Tá ficando bonito ou não tá? Eu já tô com vontade de comer isso aqui. Mas eu não posso parar ainda. Eu não sei se o pessoal da produção vai gostar do nosso ingrediente especial e secreto. Que vocês não sabem ainda o que que é, né? Mas eu vou pegá-lo ali agora. Eu deixei ele secando um pouquinho para ficar mais enxuto. Só que antes do nosso ingrediente especial, eu não poderia fazer o seguinte. Se o negócio é para ser quente, vamos tocar fogo. Isso aí, olha só. Um queijinho gratinado. Quem não gosta de um queijo gratinado, hein? É uma delícia. Olha só. Que coisa linda. Agora o nosso ingrediente especial. Que quem não assiste, de repente, não sabia o que que era. Mas quem tá acostumado a assistir aqui, já sabe qual é o nosso grande ingrediente. Afinal de contas, a humanidade evoluiu graças a este grande produto. Que é o nosso delicioso, único, saboroso bacon. Bacon. E uma fechadinha no pão. Fechadinha no pão. E está aí o nosso sanduíche. Para vocês darem uma olhadinha. E aí? Olha que delícia. Então, este aqui a princípio está concluído. O que que vocês acharam? Não acabou ainda. Até porque este aqui é o meu sanduíche. E o meu sanduíche não pode ser tão simples assim, né? Lembra aquele ovinho que eu falei que ficou bem mal passado? Olha só. Que coisa linda que ele fica aqui em cima. Vamos pegar um pouquinho de pimenta do reino. Que é algo que não pode faltar nas refeições. Uma pimentinha básica. Um pouquinho de um sal especial temperado. Uma pitadinha de orégano. E voa lá. Olha só. Chegou a hora de a gente produzir essa foto maravilhosa com esse sanduíche lindo. Está ali nesse sanduíche, né? Então vamos lá. O que que foi no nosso sanduíche? Tomate. Os nossos ingredientes especiais. E vocês sabem que num sanduíche de café da manhã não pode faltar o café. Muito bem. Agora vamos para a foto. Bom, agora vamos cortar esse sanduíche para ver como ele ficou. Olha só. Que delícia. Me diz uma coisa. Tem como não querer um sanduíche desses? Bom, eu não sei quanto a vocês, o que vocês acharam do sanduíche. Mas eu fiquei maravilhado e com água na boca. E como não poderia deixar de ser diferente, vamos dar uma passadinha aqui e saborear. Vamos lá, Boreal. Que delícia. Hum. Não tem como não ficar feliz se lambuzando com um sanduíche desses. E para arrematar, o nosso cafezinho. E eu só tenho para dizer para ti um bom dia, uma excelente semana e continue com a gente aqui nesse programa Saborista. Saborista recebe o patrocínio do Meu Guia Gourmet. Se você não conhece Meu Guia Gourmet, acessa lá, meuguiagourmet.com.br e aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto